Como você médico pode diferenciar uma ansiedade patológica, um transtorno, um quadro clínico que vai atrapalhar muito a vida do paciente de uma ansiedade normal, que muitas vezes é até protetora. E qual a implicação nisso? Se você vai intervir ou não, encaminhar para a psicoterapia ou não, medicar o seu paciente ou não. É isso que você vai aprender aqui nesse vídeo. E o fato é o seguinte, se você é médico ou estudante de medicina, você já atendeu algum paciente com ansiedade. Se não, precisa olhar melhor ou você vai atender algum ainda. Afinal de contas, segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Temos esse recorde nada saudável. Independente da sua área de atuação, seja você um psiquiatra de formação, um cardiologista, um plantonista, um generalista, você vai atender pacientes com os mais variados tipos de ansiedade. Quando a gente pensa em saúde mental, a ansiedade acaba sendo talvez um dos menores problemas, né? Comparar com uma esquizofrenia, uma bipolaridade, mas dada a prevalência muito grande. Somos o país mais ansioso do mundo. E aos comprometimentos que uma ansiedade pode fazer, pode provocar no seu paciente, é importante que você distingue. Então, motivos pelos quais a ansiedade é um problema e atrapalha a vida do seu paciente. Primeiro, paralisia das funções cognitivas. A mente do seu paciente não vai funcionar da devida maneira. A sua atenção, a sua memória, a sua capacidade de estar presente, tudo fica comprometido. E, consequentemente, a sua funcionalidade também. Ponto dois, acontece uma distorção das situações de risco. Então, por exemplo, pacientes fóbicos com uma ansiedade, com medo dirigido a alguma coisa específica, evitam, não vão a alguns locais, não se expõem a algumas situações, ficam mais seclusos. E em tempos pós-pandemia, isso acaba sendo cada vez mais impactante. Terceiro ponto, a ansiedade acaba desencadeando algumas ações impulsivas, como, por exemplo, comer compulsivo. Vemos na era dos excessos, excesso de tela, excesso de estímulo, excesso de alimentos. Então, a pessoa ansiosa, muitas vezes, acaba se contando na comida e aí acaba tendo sobrepeso, obesidade, hipertensão arterial, não consegue emagrecer, lotam os centros de emagrecimento e, na verdade, se controlasse a ansiedade, a alimentação já melhoraria. Além do que, um quadro de ansiedade não tratado, piora o prognóstico de qualquer transtorno psiquiátrico e médico. Seja um paciente depressivo, com ansiedade, prognóstico pior. Um paciente esquizofrênico, ansioso, prognóstico pior também. Um paciente cardiopata, ansioso, tem um prognóstico pior, mais mortalidade, enfim. Todo paciente que tem algum outro problema médico e ansiedade, vai ter um prognóstico pior. Além do que, por fim, mas não menos importante, existe um risco aumentado de uso abusivo de substâncias psiquiativas. Aquele paciente ansioso que faz o uso crônico de álcool pra adormecer, paciente fóbico que faz o uso problemático em binge, em eventos sociais, por exemplo, pra socializar. Fora outras substâncias psiquiativas, ilegais, inclusive. E pra você saber destrinchar quando a ansiedade do seu paciente é um transtorno, que você deve medicar, deve fazer alguma intervenção, ou simplesmente falar, olha, isso é normal, você precisa entender que o termo ansiedade é um grande guarda-chuva, que vai desde uma situação corriqueira, muitas vezes protetora, até um quadro patológico. Então a gente fala do U invertido, né? Então como é que é esse U invertido? Então, ansiedade, quando discreta, ela é protetora. Então vamos exemplificar. Eu vou dar uma aula na faculdade, eu vou fazer uma palestra, eu fico minimamente ansioso. Eu me preparo, eu invisto, eu preparo a aula, eu não vou de pijama, lecionar. Isso é uma certa ansiedade, né? Eu estou no meu consultório aqui, se entrar um leão aqui, se entrar um bandido, eu vou ficar ansioso, meu coração vai disparar, eu vou fugir, vou partir pra cima, eu vou reagir. É o nosso alerta interno, nosso alarme, ele tem que funcionar. Agora, quando essa ansiedade fica muito intensa, exagerada, né? Então eu vou dar uma aula, eu fico ansioso a ponto que eu não consigo falar, eu não consigo elaborar as minhas ideias, ou eu tenho sintomas físicos muito intensos, eu acho que eu vou morrer, eu fico tendo palpitação, eu fico sudoreico. Isso me causa um desconforto muito grande, eu deixo de funcionar corretamente. Então uma dica pra você até perguntar de maneira mais direcionada pro seu paciente, não perguntar só, você é ansioso, é como você pergunta como o seu paciente te conta. E tem duas abordagens, dois objetos que você deve prestar atenção. Primeira, a ansiedade enquanto preocupação futura. Então aquela pessoa com um transtorno de TAG, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizada, que vive antecipando as questões, se ficar preocupado com o futuro, como é que vai ser a viagem, as pendências do trabalho, né? Preocupação. Preocupação é a palavra-chave, é como a pessoa vai te contar a ansiedade dela. Ou a ansiedade pode aparecer através de um medo desmedido. Então a pessoa, ela tem um pavor, um medo descomunal de alguma coisa específica. Hoje em dia é muito comum, por exemplo, as fobias, fobia social, medo de se expor socialmente. São dois sintomas alvos que você deve prestar atenção, além do que, tem o terceiro grupo, que são os sintomas físicos. Então o paciente com muitos sintomas físicos de ansiedade, palpitação, sudorese, diarreia, visão embaçada, né? Um quadro de ansiedade, uma crise de ansiedade. Vai acontecer uma liberação maciça de adrenalina, a pupila vai dilatar, vai ter aquela visão em túnel. O paciente pode até vivenciar uma desrealização, um estramento com o ambiente, uma despersonalização, um estramento com o próprio corpo. Costuma ser mais passageiro, mas sintomas físicos mesmo, que o paciente pode sentir. Então, numa ansiedade patológica, o paciente pode referir essa preocupação desmedida, sintomas físicos importantes, um medo exacerbado, e é uma coisa que é muito intensa e provoca sofrimento. E aqui uma dica do consultório. Se o paciente te procura por conta disso, é um sinal muito provável que esse sofrimento já é intenso o suficiente. Que ele saiu da casa dele, marcou uma consulta, pagou uma consulta, ou agendou no SUS, e está ali, diante de um estranho, contando o que o está afringindo. Então, fique atento. Essa é uma dica que eu dou para os meus alunos, né? Porque o pessoal fala, nossa, professor Rafael, mas esse paciente aqui, essa ansiedade não me convenceu que é patológico. Olha, se o paciente te procurou, é um sinal que a ansiedade já estava muito incômoda para ele. Então, além da intensidade, o tempo, a duração desse quadro é outro indicativo. A pessoa, sei lá, o pet morreu, e a pessoa está ansiosa há um ano, há dois anos, opa, está estranho. Está desproporcionalmente mais alongada essa ansiedade. Então, para a gente concluir aqui, eu quero te dizer o seguinte, mas antes, já toca aqui no like, se você viu o valor nesse vídeo, compartilha com um colega que também atende pacientes ansiosos, e se inscreva no canal para você receber a notificação dos vídeos semanais que eu publico por aqui. Então, quando o assunto é ansiedade patológica normal, lembre-se desses dois pontos, intensidade e duração. E na prática clínica, o que a gente acaba vendo muitas vezes, que o paciente até tem uma ansiedade patológica, como eu disse, se a gente procurou, é que a coisa já estava incomoda há algum tempo e com uma intensidade significativa. Mas investigue hábitos de vida, muito como hoje em dia, sintomas de ansiedade por conta de excesso de estimulantes, cafeína, maus hábitos de vida, paciente sedentário, com poucos recursos cognitivos para lidar com as demandas do dia a dia, uma alimentação muito ansiogênica, então o paciente consome muito açúcar, faz picos e vales de glicemia, isso pode provocar alterações de humor. E em tempos de tela, pacientes com ritmo esticardiano completamente bagunçado, vai dormir meia-noite, uma da manhã, acorda à tarde, tira cochilo durante o dia, enfim, o ritmo esticardiano completamente bagunçado. E isso também influencia os sintomas de ansiedade. De novo, que até pode ser algo patológico, mas muitas vezes não é com medicação que você vai resolver. Na minha prática clínica, na grande maioria das vezes, maus hábitos de vida acabam ensejando o aparecimento de sintomas de ansiedade. E uma regulação desses hábitos de vida, e muitas vezes a aquisição de recursos cognitivos por meio de psicoterapia, e aí a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, acaba sendo mais interessante, resolve o problema. Se você ficou com alguma dúvida em relação a esse assunto, ou tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, que eu farei um vídeo respondendo. Um grande abraço e até a próxima aula.